Dizem que o Fallen vai dublar um filme chamado Robin Hood O Fallen vai dublar um filme chamado Robin Hood? É? Ele vai dublar um filme chamado... Um personagem Vai dublar um personagem de Robin Hood, deve ser o Robin Hood Que outra! Que merda! Que merda! Seu senhor! Mano, que merda! Que outra! É isso que eu acabei de avatar lá, mano Eu vi, mano É que eu arranque sua casa do planeta Terra com o vento Mano, como que nego? Você raspou o resto da cabeça? Raspou ele, mano E deixei só a flecha Só a flecha É possível que eu deixo aquela flecha Ó, ó, eu quero um time Não, Breno Sai, Breno Sai, Breno Fala, avançou o MF Ó, Ivoque Passou o MF Ah, avançou o café Os cara Os cara tá avançando Ih, rapaz Os cara tem que ser Desse planca Pode respeitar Opa Consegui falar mais não Os cara não tá respeitando não Ai Corre, corre, corre Sabe que eu tô aqui Tem um B Tem os dois Onde está B Onde está B Planta, irmão Planta Ó, o cara já tomou Descer lá Caralho, achei que era um cara aqui Ai, caralho Nossa senhora Caralho, que susto, mano Ninguém lembra De que fica o segundo Tá bom Mano, pega essa Pega essa Vou jogar de L11 Vamos todo mundo voar, vem Marca o MF Vem cá, vem cá Não, não entra ainda não Vou fazer Vou fazer bomba É, a bolsa Eu vou afundar pra esquerda Não, não, não Tô, tô, tô Direita, direita Me roubei na bomba Nossa senhora Vem pro ar, vem pro ar, rapaziada Pra casa mata Vai, passa, passa Passa Opa, tchê, sem querer Ah, vai tomar no cu Pega a Cossível Tô vendo nada, viu Ó o cara aqui na frente Vai, vai, tá a Bob O cara aqui Meu Deus do céu Ô, geral, filho da puta Nossa senhora Que moleque desse O cara O cara tá do lado dele O cara tá do lado dele E não foi nada Pelo amor de Deus Vamo, viado Vamo pro ar, vamo pro ar Não, vamo pro caminhão, vai Vamo pro caminhão O caminhão tá roxando o cara Vou matar ele aqui Camarada Prima, deixa eu ver um negocinho Ué, isso aí foi certo, hein Tá todo o maranhão Ah Ah Lixeira Lixeira Oh, meu Deus Pensei que o cara ia passar na minha mira Ah, acabou o bala Tem mais uma lixeira Corre Opa Caralho Tem um Escutei errado, mano Tem um Chris lá no map Ah, vai tomar no cu Eu erro o tiro assim O cara tem nick de full control e joga de Chris É, full control, contra de Chris Confia, confia, confia Confia Ah, eu vou te matar lá, mano Mano, porque você, oh, meu Deus do céu Eu vou que nós já combinou uma coisa É pra você morrer primeiro pra gente não ter que ficar putelando Ah, é, ganhou, então vai Ah, mas é burro pra porra, hein Ganhou, ganhou Não, não, pera, pera, pera Vamos fazer um ataque Vocês tá tudo 0-7 Matei dois Eu tô 1-7 Alvoçou o café Alvoçou não, vai avançar, eu acho Geraldo, vamos Alvoçou o caminhão, Geraldo Então, avançou o café, tomou um ragadinho Peraí, peraí, passa pela esquerda, já Passa pela esquerda Ele tá onde? Dendo bomb? Ah, na escada ali, ó Ah, avançou aí Ah, velho Tem um encheira e tem um café Não, tá bom Passa, Geraldo, pela esquerda Não, tem o dedo bomb Pofi, eu tô fazendo bomba pra que, ô, seu merda Caralho, agora vai se... vai embora, vai embora Caralho, velho Vai lá no dedo bomb Vou subir em cima do caminhão e pegar esse moleque, tá achando que é quem Ai, 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 errei um pulo, errei um pulo, meu Deus Nossa, ele é ardidinho de ruim Lendo bomb Ah, mano, vai tomar no culo, moleque, mano Vou passar com ele, foda-se Dá, cobrei o... O pau Lendo bomb Você vai perguntar quantas vezes Tá na caixa, tá na caixa, tá na caixa Vou dar um pulo e matar ele Tá os dois aqui, o outro ali cheio Nossa, caralho Ué, o Paulo fala que ele tá atrás da caixa Pensei que era atrás da primeira caixa Embaixo de você Tá embaixo não Tá, na sua esquerda, embaixo não Ele não vai dar a cara não, o cara tá jogando no final do mundial Você vai voltar pra... Não, mano, caralho Tá nervoso Super fodástico Não vai ser ele não O cara tá jogando no final do mundial, viado Virra Virra Não Vamos pôr, vamos pôr Eu vou continuar de aliões aqui Vamos pôr Vamos pôr, vem cá, vem, 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 rapaziada Melhor vem pôr Vai tomar no culo Não, vai pôr também, não Até eu acostumar com essa poda, essa sensibilidade desse mouse Ai, caralho Caralho, penei, 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 penei Que susto Filha da... Caralho, tá com o de life esse full control Tá na base nossa Tá com o de life, voltou, Paulo, voltou, Paulo Voltou, Paulo, nas suas costas Pode deixar ele lá Não se preocupa com essa não Opa aí, vou que tá doido Meio, meio, meio romfado Meio fundo A Por que você fez essa mer... Vamos pôr Não, olha a música aí Quem tá colocando essa música Boba ali, pro da p... Vamos pôr, vamos pôr Vamos pôr Vou fazer bomba, não entra não Vou lá vai dar certo, vai Breno, vem cá comigo Todo mundo vira o MF MT com o sniper O cara fazendo um call, mano Ah, cara O cara fazendo um call de mundial Aê, mano Ah, não, toma gas não, velho Nossa, Paulo do céu Ah, mano Eu sou o caminhão, mano Mano, os cara fazendo call O cara com grada puxada pra jogar Ah, mano Vou levar essa panela na c... Ah, leva sua irmã Aquela puta dos infernos Ah, isso que nem é o time não, velho Caute tão já Caralho, já passou Caralho, moleque é o The Flash Ai, meu Deus Tem mei, boa Só dois Ah, errei Peraí, tira a cara, tira a cara Vou pegar Ué, mano Como que eu vou pegar, filho Calma aí Vou pegar a bomba Morreu Como que eu vou pegar ele, filho Fala pra mim Então, roda aqui Não, imbecil Se você vir pegar a bomba B Pega daqui, ó Retardado Ou pega daqui, ó Seu burrinho Ah, então pega daqui Aqui você pega ele Onde esse rapagão tá Onde esse rapagão tá Onde esse rapagão tá Onde esse rapagão tá Que barulho fez? Alguém teidou aí Ah, velho Ah, velho Tá na base, mano Na verdade não Posso dar um HS Desce Desce Cadê o 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 Desceu Desceu Ah, vai voltar Ah, vai voltar Pum Caralho, o moleque Não vai sair da base, não bonita né é feia tá indo feia é sua cara velho também mano mas essa arma ainda consegue ser mais feia que eu ser vou até pôr minha machete aqui vou pôr o kit vou ativar pai depois vou pôr o kit tudo com essa pintada aqui ó tá com inveja que você não ganha de graça seu merda tinta 1 errei opa nós meu não errei passou escadão porque você não vai dar mano passou um cara escadão que eu não tequei eu não tinei ele é foda viado o eu vou que romante de sniper nele paulo cara que passa aí e quando você não tá lagado o cara livre safadinho mano você tem que ser ó as caudas desse careca de merda tá no final do trinta no duto do ar tá no final do trilho ele é o de flash ele tá ele tá em duas possui o mesmo lugar eu vou sair depois eu vou se foder geral seu merda não quer me essa porra foda-se foda-se paulo você é careca viado mano não acerta esse cara que porra vou olhar do que vai subir um do outro e aí é que eu tô então peguei num do meio então esse moleque eu acho que era do meio e logo de novo aí geral do seu o telefone puxa olha é mentiroso enviado ninguém liga pra ele não 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 ninguém tá ouvindo nada não sai daqui também a nome estava não foi feito a voto básica meu deus do céu velho o amor de deus cara ai tá lá na bar ninguém sai da base hoje em dia mano é foda eu morri ele puxou o cabo o telefone vai gritando achando que o telefone vai escutar já vai eu não tava com quatro mano essa gritando para ver se eu tô do lado dela é uma pênis verão velho em 222 mesmo nossa penei para porra da caixa acabou meu deus o carro com c5 aqui eu me ainda entrou no ar entrou e não só fez o cara vai vazado aqui né e eu não vi não eu não tava lá olhando lá tem um tem um aqui pôr por central o ato no e não tinha passado de base de lá no bairro é isso fica demirando pode pintar um Bom, vamos lá. Bom, vamos lá.